Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Admirador dos animais Pessoal, eu vim aqui na Caatinga hoje Mostrar um pouco aqui desse verdão pra vocês aqui Mostrar algum animal se encontrar aqui também E é isso aí pessoal Depois de um bom tempo aí sem postar vídeo Hoje eu resolvi sair aqui na Caatinga pra Fazer algum registro aqui pra vocês Tudo que eu for encontrando aqui vocês vão estar vendo aqui no canal Primeira, eu vou Estar virando a câmera aqui pessoal Pra ficar melhor pra vocês aqui Ó galera, eu vou Seguir mostrando aqui um pouco pra vocês aí Isso aí é a Caatinga galera Olha o verdão que se encontra aí Eu estou aqui em plena Caatinga aqui Aqui se encontra um ninho de cajaca de couro Aí ó Vou seguir em frente aqui Com a filmagem aqui pra vocês verem aí Como é que se encontra aqui O nosso sertão Aí galera ó Tudo só precisa de água Ó Depois que batar a chuva Tudo cria vida Pessoal se inscreve no nosso canal aí Não esqueça de ativar o sininho aí Das notificações Pra não estar perdendo nenhum conteúdo do canal E compartilha o nosso trabalho se puder aí Pra nos ajudar E Deixa seu like aí também Não encontrei nenhum animalzinho aí Pra mostrar pra vocês Mas é isso aí Nos próximos vídeos aí Que eu for estar gravando Se encontrar Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Olha aí galera Pézão de Mandacaru aí Pézão de Mandacaru com Uma flor aí Pra quem nunca viu aí Pézão de Mandacaru florando aí Aí está aí Isso aí pessoal é Mandacaru Isso aqui É muito resistente A seca do Nordeste Entra anos e anos de seca aí Esse bicho aí Esse caco está aí Não morre Ele é bem resistente A seca Não sei se pode ver Ele já é bem velho Bem velho já A quantidade de espinho que tem Pois é pessoal Hoje é só mostrando aqui Um pouco da Da nossa caatinga E aí E aí Uma lagoazinha aqui Pois é isso pessoal Para o vídeo não ficar muito longo Eu vou estar parando aqui e pausando Se eu achar mais alguma coisa aí interessante Eu vou estar mostrando aí para vocês Beleza O animal aqui está bem difícil pessoal Por conta da população com a matança de animais aqui Aí tem uma rolinzinha branca aí No seu descanso aqui Voou Pois é isso galera Eu vou parar o vídeo por aí para não ficar muito longo Não encontrei nenhum animalzinho para estar mostrando aqui para vocês Mas é isso aí Está valendo Pois é galera Se inscreva aí no nosso canal Ativa o sininho Que é de grande importância aí Também comenta Faz seu comentário aí para Nos ajudar E é isso aí Valeu